Música Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-me numa prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois amei os peixinhos a matar e que os beijinhos pegarem na sua boca Dentro dos meus braços, os abraços são de sempre e onde abraços Não é lado assim, não é lado assim, não é lado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim 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 Mais se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos, há nada mais do que os beijinhos que eu darei na sua boca Pento os meus braços, os abraços são de ser venho, hoje abraço Pento os meus braços, os abraços são de ser venho, hoje abraço Pento os meus braços 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 Pento os meus braços